Música Essa noite tive um sonho, eu sonhei com o meu amor Tava um tempo como um rio, a valida em uma cor Acordei com o meu atalho, com os olhos todos molhados Tava um tempo somente, gostei da solidão Chorei, chorei, chorei desesperado Saudade me deu no peito, de um homem apaixonado Chorei, chorei, chorei desesperado Saudade me deu no peito, de um homem apaixonado Música Esa noite tive um sonho, eu sonhei com o meu amor E há muito tempo não vi, a valida em uma cor Acordei sem ter natal, com os olhos todos molhados Chorei, chorei, chorei desesperado Saudade me deu no peito, de um homem apaixonado Chorei, 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 chorei desesperado Saudade me deu no peito, saudade me deu no peito, de um homem apaixonado Música 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 Em vida santa sagrada, uma presa do passeio Junto ao meu pediceno, que desejo do rei Virou sua sombra linda projetada sobre mim No meu último reforço, na cidade de Sabatina Música 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 Música